Quem passa ali pela avenida principal do Paranoá deve estar comemorando agora. Isso porque hoje foi entregue a reforma da pista de toda avenida. O Vitor Gomes acompanha de perto. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Móbili, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham. Acabamos de acompanhar aqui uma agenda do governador Ibanez Rocha, que inaugurou a avenida central aqui do Paranoá, a pista principal do Paranoá, que teve obras de melhoria, tanto no asfalto, teve o asfalto trocado nas duas faixas dos dois lados, além disso, o estacionamento foi ampliado, as calçadas renovadas, e o governador Ibanez Rocha fez essa entrega na manhã de hoje. Tanto aqui a entrega, como também fez a assinatura de um novo campo sintético, que vai ser construído no Paranoá Parque, que é bem pertinho aqui de onde nós estamos. Então, a expectativa do governo é entregar obras de lazer pra população e também de infraestrutura, porque logo, logo, vai ter a entrega do viaduto aqui do Paranoá. Vamos acompanhar, então, aí o que disse o governador Ibanez Rocha. É uma obra muito importante pra cidade do Paranoá. Nós temos aqui uma entrega que era solicitada pela população há mais de 15 anos, então fizemos um processo de requalificação de calçadas, de estacionamento, troca da pavimentação asfáltica de toda a cidade do Paranoá, e nós temos certeza que a população recebe isso com muito carinho. Temos aqui uma obra muito importante que está sendo feita, que é o viaduto Itapuã Paranoá, uma obra também que era solicitada há mais de 20 anos pela população, a população daqui que cresceu muito e continua em crescimento em virtude da construção do Itapuã Parque, que será um bairro que terá ali milhares de pessoas que vão viver. Então, nós temos certeza que nós vamos trabalhar muito ainda por essa região. É isso aí, a população agradece.